Olá! Neste vídeo trouxemos um passo a passo para você fazer o seu primeiro acesso. Acompanhe comigo! Assim que a assinatura for disponibilizada, você receberá um e-mail informando que nós recebemos a sua solicitação. Esse e-mail conterá o protocolo do pedido, o resumo do pedido e os encargos de sua conta. Você também receberá um e-mail com as boas-vindas ao produto contratado. Nesse caso, são as boas-vindas ao Cloud Backup. Nesse e-mail, conterão os dados da sua conta, que é o nome de usuário e o link de acesso ao painel. Para fazer o seu primeiro acesso, primeiramente será necessário fazer a definição de sua senha. Para isso, você precisará clicar no menu Definir nova senha. Você será direcionado para o painel da Algar Telecom. Aqui, você precisará colocar o nome do seu usuário, nesse caso, o usuário que você recebeu no seu e-mail, e clicar em Concluir. Será enviado um novo link para o seu e-mail para que você crie a sua senha. Confirme se esse e-mail está na sua caixa de entrada ou se ele foi para o spam. O seu e-mail de redefinição de senha chegará desta forma. Basta apenas que você clique no link Painel do usuário para criar a sua senha. Nesse momento, você vai colocar a sua senha desejada ou, se você preferir, poderá criar através deste campo de geração de senha. Depois, clique apenas no botão Set. O painel será recarregado, solicitando a você o nome de usuário e a senha que foi criada. Pronto! O seu acesso está feito! Esse é o painel que você fará à gestão dos seus serviços. Por enquanto é isso. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho